Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Depois de um fim de semana recheado de coisas boas para o nosso país, tudo voltou à normalidade, se bem que seja uma normalidade gostosa. Sabe bem ouvir falar de Portugal por alguns motivos e ganhar um festival da Eurovisão não é coisa que aconteça todos os anos. Depois, há que ter em conta que no processo de votação, a canção portuguesa esteve sempre em posição de liderança e nem mesmo a votação do público a retirou desse lugar cimeiro. Portugal foi a palavra mais repetida nos minutos que antecederam a consagração do vencedor e agora que a euforia da vitória passou, não é demais realçar os aspectos que nos parecem mais positivos em toda esta questão e que vão para além da natural satisfação da vitória. Em primeiro lugar, destaque para o facto de se ter optado pela língua portuguesa, que é só a quarta língua mais falada no mundo e a primeira no hemisfério sul. Numa época da globalização, em que o inglês pretende ser a língua franca em todo o mundo, optar por assumir a nossa língua é uma atitude correta, mas que nem sempre é o que se pratica. A língua é a nossa principal marca identitária e por isso há que pugnar pelo seu uso, sem qualquer tipo de complexo de inferioridade. Provavelmente, a maioria das pessoas não terá percebido uma única palavra do que ouviu, mas tal não foi impetitivo de que se tivesse sentido a música e se tivesse envolvido a empatia com a canção e o seu intérprete. Assim, nota positiva para o Salvador Sobral, que não teve medo de cantar em português para o mundo. Mas não foi este apenas o aspecto positivo da participação portuguesa no festival. O facto de Salvador Sobral ter sido ele autêntico, simples e natural, contribuiu grandemente para gerar uma onda de simpatia à sua volta. A sua postura não é de um deslumbrado, como há tantos por aí, nem antes nem depois da vitória. Quem faz aquilo que gosta e sabe, normalmente é uma pessoa natural que não precisa de andar a propalar o que faz, envaidecida com a sua pessoa. Simplesmente faz, competindo aos outros o reconhecimento do seu trabalho. E neste particular, o nosso representante na Eurovisão marcou pontos e pode ser um exemplo para aqueles que se veem guindados ao sucesso, sejam eles cantores ou não. Se o êxito de um momento não for transformado num processo continuado de aperfeiçoamento e de desenvolvimento, não passará de um fogacho. Portugal já teve grandes momentos de sucesso ao longo da sua história, mas também já passou por outros momentos em que tudo se perdeu, precisamente porque, vivendo à sombra da bananeira, não foi capaz de rendibilizar esse êxito, sem perceber que só o trabalho continuado de aperfeiçoamento pode garantir a estabilidade desse mesmo sucesso. É bom que os portugueses fiquem satisfeitos com as vitórias do seu país, mas é de maior utilidade que não caiam na tentação de tornar heróis aqueles que contribuem para esses momentos de sucesso. Salvador Sobral não é um herói nem um salvador da pátria. É apenas um jovem que, sabendo o que está a fazer, se assume com naturalidade a par do seu grande profissionalismo. E, por isso, pode ser uma referência positiva para muitos outros jovens, ainda que de outras áreas, já que o caminho passa, como ficou bem patente neste festival, por ir contra a corrente e por desafiar o que parece estar estabelecido, definindo um espaço próprio, o da autenticidade. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira Na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta Parque da Appeira Na Rádio